Eu quero contar um caso aqui pra ti, porque, como diz Gil de Freitas, tinha a resposta na ponta da língua, então, ele na época não tinha gravado, nem Teixeirinha, nem ninguém, mas eles cantavam aqui em Porto Alegre, nos bares ali, tinha o Café Natal, que tinha antigamente, e numa daquelas andanças dele ali por Porto Alegre, eles não tinham carro, tinham que pegar o ônibus, ele tá no fim da linha de hoje, pra pegar o ônibus, e foi no banheiro, na Praça Parobelha, naquelas praças ali, e os caras, dentro do banheiro, fizeram uma brincadeira com ele, aí Gil de Freitas, aquele bolo, aquela coisa, você era conhecido ali, sim, quero ver se você é galo mesmo, agora faz um verso pra nós aqui dentro do banheiro, ele tá livre, faz um verso, faz um verso, vamos fazer um verso, então, ele fez um verso lá dentro do banheiro pros caras, isso faz 60 anos, 70 anos atrás, já fui um homem valente, e briguei no cabo da adaga, mas aqui nesse ambiente, a valentia se apaga, todo covarde faz força, e todo valente se caga, então, quer dizer que ele era um, hoje em dia diz que tem, tudo quanto é banheiro, esse verso escrito, né, é, diz que tem. Olha aí, rapaz.